Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje no Murilo Gomes, vamos testar o dinamômetro novo dele, brincando de novo, estamos lá com a brabinha, 69 de curso, pistãozinho 4mm, aquela motinha que vai correr no bololô, hoje vamos descobrir a potência dela num dinamômetro novo, e esqueci dinamômetro aqui para dar cavalaria, o fim chora e a mãe não vê, vamos ver que bicho que vai dar. Estamos aqui também com a Start 470, a gente vai testar esse dinamômetro, estamos aqui ó, Dylotron, esse é o brabo Murilo? Vamos ver né, diz que esse dinamômetro aqui o fichório, a mãe não vê na cavalaria? Ó, aqui é o seguinte, ele é cruel, vocês conhecem o meu histórico dinamômetro, esse dinamômetro aqui que está exatamente calibrado do jeito que eu usava o outro, que deu todas as minhas motos no outro dinamômetro, esse aqui está marcando exatamente igual. É, o que dá aqui é real mesmo, não tem nada de mimimi. Se der potência aqui, o negócio corre, porque esse aqui é carrasco, viu? Aí rapaziada, aqui dá para a gente ver torque, vai ver cavalaria, vamos descobrir o que tem a moto, se alguém quiser trazer uma motinha para ver cavalaria, é só trazer para o Murilo Gomes aí e combinar com ele, ó. No caso aqui é uma motinha que vai correr no bololô, vamos ver como está os gráficos dela. Uma coisa importante sobre esse dinamômetro aqui, que esse dinamômetro tem células de carga, esse é um dinamômetro, é um A4 Plus, ou seja, através da célula de carga, a gente consegue impor uma carga e simular a mesma força que a moto faz na rua. Quando a gente passa a moto no dinamômetro e ela não tem a mesma resistência, a mesma carga que ela sofre na rua, arrastando e aerodinâmica e tudo, a sonda é uma. Entendi. Quando a gente faz a moto fazer força e simula a força que ela vai fazer na rua, o motor come mais combustível, ele demanda mais combustível e a sonda empobrece. Então, a gente vai mostrar tudo nesse vídeo para vocês, esse dinamômetro da Dynotron aqui, vamos ver o que vai dar de potência aqui, que o bagulho é louco, hein, Clebão? Aqui o bagulho dá ou não dá, fi? Estou louco para ver o funcionamento do trem aí. Vamos ver aqui. Eu espero essa moto vir aqui para nós ficar satisfeitos, no mínimo ali uns 25 cavalos, acho que... 25. Né? Num dinamômetro, tipo, cruel, né? 25 cavalos, o que você acha, amiguinho? Interessante já. Tá bom, né, mano? Mas lembrando que não pega, não é a cavalaria que vai ganhar, pode vir aqui uma moto de 23 cavalos, ou uma moto de 27 e uma de 25, não quer dizer que a de 27 vai ganhar e a de 23 vai ficar por último, né? O rala é tirado, o pega é quem chega primeiro, né, Murilo? Sabe o que é legal? Moto de longa distância, moto de bololô, de racha de rodovia, ela tem que apresentar um gráfico de potência que é morto na baixa, na baixa rotação não tem muita potência, mas quanto mais gira, mais vem. Então isso aqui é legal para vocês entenderem aonde que vem a potência desse motor e talvez modificar, tirar um pouco da potência da baixa e jogar lá para cima. Aham. Então demorou, vamos ver que trem que vai dar aí. Tchau. 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 Pes Cadavel, O. Uuh, porra, não quer? Tchau, porra. Tá lên. Tchau. Expectativa superada, rapaziada. Olha o grau! Ah! Pai! Pai! Uh, rapaziada! 31 cavalos! É cavalo pra burro! Rapaziada! Superamos as nossas expectativas Falei mais ou menos ali 26 cavalos Porque eu já sabia que é um dinamômetro Terrível E o bagulho vem 31 cavalos mano E o gráfico tá bonito Sabe o que é mais legal? Vou tirar o gráfico De som daqui E deixar só o gráfico de De potência né Você vê que o gráfico quanto mais Gira mais sobe a potência Esse aqui é característico de uma moto De corrida mesmo né mano Pra finalidade da moto né Normalmente o gráfico de potência Ele vem aqui com toda a potência Todo torque e depois ele começa a cair É a partir do momento que começa a girar demais Sai da zona de eficiência do motor Ah você vai ver isso aqui naquela moto lá Isso que você tá falando naquela moto vai tá jeito É depois ela vai perder É isso mesmo Vira uma mesa e depois o torque começa a cair Mas o gráfico de potência da moto aqui tá lindo E 31 cavalos nesse dinamômetro O desafio é que qualquer moto Vira aqui com essa configuração e passar no dinamômetro O dinamômetro aqui ele é carrasca Ele é cruel Uma BM aqui meu chega a dar Um dinamômetro normal aí chega a dar 200 cavalos Chega nesse dinamômetro aqui da 180 Vou falar um negócio você Você tá ligado que vai ter o bolo de marilha né Tô sabendo As três primeiras Aquele bagulho vai abrir o motor Dá pra gente marcar e vir aqui antes de De abrir o motor Não, antes abrir o motor não vai dar né Porque já tem que abrir o motor Mas se alguém quiser vir acelerar antes É que não vai dar pra saber a posição das motos né Antes mas dá pra passar pra Tem uma base né Eu vou dar até uma ideia Além de passar motos dinamômetros Se o dono da moto concordar em saber a potência da moto O dinamômetro está à disposição A gente tem uma balança de precisão aferida e calibrada aqui Pra poder acelerar o peso das motos Aí eu peso 103kg Subiu aqui ó Olha lá ó 104kg Então além de saber a potência das motos Dá pra trazer aqui e colocar na nossa balança Isso é uma informação legal até pros preparadores As vezes o cara não tem condição de pesar a moto Não tem uma balança certa né É difícil pesar uma moto numa balança de farmácia por exemplo Aqui é uma balança de pesar a moto mesmo Então no final do vídeo a gente vai pesar essa moto E descobrir quanto quilo que ela pesa Que eu vou mostrar pra vocês Demorou Qual que é o foco agora Vai colocar peso no rolo A minha ideia agora é a seguinte É colocar carga no dinamômetro Fazer o freio eletromagnético começar a funcionar Oferecer a mesma resistência A mesma carga pro chão Que a rua vai oferecer pra moto E a gente vai ver se a sonda está perfeita Para acelerar aqui no dinamômetro com carga também Mas geralmente quando coloca carga a potência perde ou não tem nada a ver? A potência é exatamente a mesma quando coloca carga Ah entendi Só que a sonda como a moto demanda mais combustível Com sóio mais combustível A sonda ela tende a empobrecer E se talvez ela empobrecer Pode ser que ganhe um pouquinho mais de potência Se ela empobrecer aqui ela empobrece na rua também acelerada Entendi, então vamos meter marcha e vamos ver que bicho vai dar Rapaziada, meteu o peso aqui agora no rolo E vamos ver que vai dar Se ele não vai dar E vamos ver que vai dar E vamos ver que vai dar Rapaziada, o Crabão vai mudar o mapa agora Que a gente anda com dois mapas no CDI aqui Que é um CDI programável E aí, Murilo, o que você achou aí dos testes aí? Impressionante a potência da moto 31 cavalos e meio Nesse dinamômetro aqui Eu falo pra você que um outro dinamômetro aqui Daria 34, 35 Impressionante que deu de potência Como o gráfico é bonito Bonito o gráfico, né? Agora o Crabão vai colocar no outro mapa aqui Vamos ver se vai melhorar ou piorar Só lembrando que aqui a célula de carga tá funcionando A moto tá fazendo força aqui Tá com 30% de célula de carga aqui É peso pra uma motinha dela E ela tá arrastando o bagulho Ela tá sofrendo O que passa vocês tem a vontade Então tem problema Só não quer porque vai ter um rachinha sábado Marcado Eu já tô com ciúme esse doutor já Vai ter um rachinha Vamos passar essa carga Você tem interessante Pode forçar Como a gente passou essa última com carga Vamos passar uma ponta E depois vamos passar uma senha Então vai Agora mudou o gráfico ali rapaziada Esse cara colocou peso demais aqui rapaziada No bagulho O que vale, não é um rachinha sábado Nem curiosidade Vamos voltar Item Vem Vamos ver Vem 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 Desde Vem Vem Ah, pô! Ah, pô! Ah, pássio! É, testamos agora o outro mapa, o que você achou que era bom? Cara, assim, eu prefiro o outro gráfico de ponta. O primeiro, né? O primeiro, é. Mas, é, meu, tá top a motinha. Top, né? A motinha ganhou mais meio cavalo agora, trinta e um cavalo e meio. É, o bagulho tá louco, hein, mano. Cê tá doido. Tamo pronto, rapaziada. Hã? O último mapa é melhor. É mesmo? É, só subiu. Mostra lá pra ver, que é o dinamômetro que mostra. O primeiro mapa chega aqui perto de dez mil RPM, nove, oitocentos. Antes de cortar, ele dá uma bela de uma queda. Uma vez, na programação do CDI, aqui tem, por exemplo, trinta graus. De quinhentos antes do corte, ele mergulha, tipo assim, vai pra vinte e dois, vinte. E o outro, não. O outro, ele começa a sustentar bem mais. Por exemplo, aqui onde a moto tinha vinte e seis ponto oito cavalos no primeiro teste, com o CDI cortando mais. Agora, ela tem trinta ponto sete. Meu, a diferença é absurda aqui, né? São quase cinco cavalos, quatro cavalos aqui, uns quebrados, numa moto de trinta, né? Ô, Múlio, vamos fazer uma conferência aqui, Múlio, porque tem gato no saco. É, a última passada é a verde? A última passada é a vermelha. Então, vem cá, ó. Vamos ver aqui, ó. Test drive aqui, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não sei, não. Volta. Acho que tem um gato no saco. Ainda bem que você tirou o pão, hein, mano. Eu vi que subiu demais o giro, mano. É, subiu pra caralho. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fudeu. É, tava sem limitador. Por isso que eu mandei você acordar e eu vi que você tirou. Calma da puta, mano. Caralho, ele tá sem voz de bagulho. É isso mesmo. Essa última, ela limitou. Não tá sem limitador. Vem, Moisés. Vem, Moisés. Vem, Moisés. Mano, é que... Ai, meu coração, gente. Vocês já tá louco pro dinamômetro engolir a moto. Rapaziada, o bagulho aqui... Não tá marcando o giro, mano. Mas pelos nossos cargos, essa moto girou doze e meio, doida. Olha o gráfico do bagulho lá. Monstro. Ele tá tranquilo pra correr, hein. Sério, louco. Mas pelo menos tem uma marcasinha aí. É isso aí. Não tem pra ter caras dentro, cara. Ó, tinha tá race, hein, rapaziada. Mas se dá um dois... Dois quilos e vêm três de mundo. Porra, vai esperar. Você falou da bota do rito lá, assusta qualquer um, pai. Ainda vai passar ali e dá trinta e cinco. Olha lá, rapaziada. Tá, porra, mano. Vamos ver o torque agora, rapaziada. Vamos ver o torque. Quase três quilos de torque. Ô, louco, mano. Rapaziada, quase três quilos de torque. Vem aquela passada de um e meio lá. De trinta e um e meio pra ver o torque. Vamos ver, rapaziada, a passada de trinta e um e meio. Olha lá, três quilos, neguinho. Olha o que não é bom. Ô, três quilos de torque. A passada de trinta e um e meio lá, três quilos, certo? Olha, o gráfico de torque da nossa. Ele cresce pra caramba aqui. Mas isso aqui, ó, esse tipo de gráfico de torque aqui, meu, é extremamente desejado. Porque ele cai muito pouco embaixo da rotação. É, né? Um pouquinho alta a rotação. Uhum. Olha o torque de alta, ó. Ele cai pouco, né, bom? Olha lá, velho. Olha lá, velho. Mano, o bagulho da torque. Enrolar o cabo e não olhar pra trás, é setenta por cento do chance de vitória. Vamos pôr um retrovisor pra ele. É, né? Tem que olhar pra trás. Pôr um retrovisorzinho. É, a moto do adversário tem que tá afiada, mano. É, tipo assim, eu nunca... Vou desacreditando, você entendeu? É, lógico. Porque, tipo assim, a mesma capacidade que nós temos, outros também podem ter ou até melhor. É isso aí. Então, mas tipo assim, pelo que a nossa moto tá aí, nós sabemos que a moto tá boa, entendeu? Uhum. Já é setenta por cento de chance de vitória. Já é setenta por cento de chance de vitória. Dá até, dá uma animação, né, mano? De você ter feito um serviço que você vê que, tipo, alcançou na subjetiva até agora. Agora vamos ver a corrida, daí só que tem outras coisas que influenciam aí. Não é só o motor. Agora tem o piloto, tem o dia, né, mano? Aí, rapaziada, ó. Cabeçotinho do Tinho erguido. Parentemente tá funcionando, né? É demais. Vamos ver que bicho que vai dar aí no race, mano. Agora vamos pesar ela. Pra finalizar o vídeo agora, mostrar pra vocês quanto aquilo que pesa. É uma moto montadinha, race, né? Não é um protótipo. O quadro não tem nada de alívio. A moto tá usando as rodinhas tudo bonitinho, tudo filézinho. Só não tem retrovisor, não tem placa. A moto tem pisca, tem as outras coisas, tem tudo, mano. Vamos ver quantos quilos que ela pesa. Vamos pesar a moto agora, rapaziada, ó. Colocou no pezinho, balançona. Noventa e um quilo, rapaziada. Olha só pra vocês terem... Mais leve que você. Enquanto a moto é leve. Enquanto a moto é leve. Uma moto de cross, uma moto de competição, pesa perto de cem quilos. É mesmo? Uma moto de 250 cilindrados, uma moto de 450 é um pouquinho mais. Mas uma 250 pesa próximo de cem quilos. Aí, rapaziada, a moto é levinha. A motinha tem que pegar o outro partido, ó. Como o Murilo falou, ele falou que tá online aí pra galera de Marília que quiser também vim aqui conferir, ó. Mais uma dica, né, meu? Então, troca uma ideia com o Murilo. Vem aqui, pesa a moto e assim fica um negócio mais justo pra todo mundo, né? Ô, Murilo, mas é só pra passar, né? Fica acertando pra chegar aí no nosso gráfico, não. O que acontece? É que o barracão do Murilo tem vizinho, entendeu? Então tem que manter a política da boa vizinhança. Vem dar uma passadinha. Ah, tem que ver que essa moto não faz tanto barulho, né, mano? Faz, porque o que acontece é que o barracão aqui é igual uma poema. Lá na frente vira um inferno, velho. Então, isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Já vai lá no canal do Murilo Gomes Instagram. Vai tá tudo na descrição aí. Murilo Gomes no YouTube e no Instagram, arroba MuriloMG87. Aí, rapaziada. Só conteúdo de carro, de moto, até de elétrica tem conteúdo. E agora tem essa popzeira aqui que... Eu queria mexer no motor, mas o Murilo não deixou. Estágio 2. Estágio 2? Estágio 2 vai mexer no motor dessa popzeira aqui. Falou e tchau.